Repórter Digital Araru TV, um oferecimento do Supermercado Esperança, o bom de preço. O secretário de saúde mudou, mas os problemas continuam os mesmos. Mais uma vez, a paciente Noely Ginger está ocupando a Secretaria Municipal de Saúde para garantir a entrega de seus medicamentos. Mais uma vez, mais um mês, eu estou aqui na Secretaria Municipal de Saúde, vim pegar meus medicamentos, que é uma ordem judicial. A ordem judicial, a gente sabe que não se discute, é para ser cumprida. E o que não está acontecendo, todo mês é esse desgaste. Cheguei aqui, já tem duas horas que eu já cheguei aqui. O secretário não veio falar comigo. Depois, muito tempo depois, é que ele chegou dizendo que a Receita estava com Carla, que é a farmacêutica, chefe, e quando na verdade não estava. Essa Carla, a farmacêutica, estava no médico com a mãe dela e não estava sabendo de nada. A receita dos medicamentos está presa aqui na Secretaria Municipal de Saúde, dentro da farmácia. O secretário Alain Tavares, que assumiu a pasta de saúde recentemente, não estava no local para se pronunciar sobre o assunto. Tem mais uma moça lá dentro, a Luciene, que também veio buscar o medicamento do pai dela. E a gente só vai sair daqui depois que o secretário, depois que a Secretaria Municipal de Saúde, entregar os nossos medicamentos. Até o fechamento dessa matéria, Noeli ainda não tinha recebido seus remédios.